Salve, salve galerinha, salve, salve, tudo bem com vocês? Salve, esse é o segundo vídeo de hoje que eu tô gravando agora pela parte da manhã As 4 horas da manhã atualizou aqui o evento E chegou mais esse aqui ó, troca explosiva do logo, tá? Como que funciona esse evento aqui ó, tá vendo aqui ó É esse evento aqui onde você vai tá trocando isso aqui Eu vou tá explicando isso aqui Primeira coisa ó, elimine oponentes pra você tá pegando isso aqui Só que esse evento aqui da troca explosiva Ele só vai tá válido no dia 30 do 11, tá? Não é agora, só no dia 30 do 11 Que você vai tá eliminando os oponentes pra pegar esse token, tá? O que eu vou falar hoje é sobre os eventos FFCS Que aqui fala que é chuva de tokens de triângulo Onde você vai pegar esses tokens de triângulo Como que você vai trocar, tá? Tudo isso eu vou tá falando nesse vídeo aqui Pra começar, vou começar aqui uma partida atrás Que eu preciso mostrar pra vocês onde que vocês vão coletar o token de triângulo Caso você olhou ali e tal, ficou na dúvida Falou, mas caraca véi, onde é que tá esse token de triângulo? Como que eu vou fazer pra pegar esse token de triângulo? Então é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui nessa partida Então, consegui entrar aqui na partida E eu vou mostrar pra vocês onde que vocês vão achar o token de triângulo Tá muito simples, cara Muito fácil você achar esses tokens E depois eu vou mostrar como que você vai fazer pra trocar Tanto que eu nem vou terminar a partida, tá? Só vou mostrar aqui pra vocês como é que tá Essa skin, mano, tá muito bacana, velho Essa skinzinha aqui, ó Olha só, velho, que da hora Que combinou com esses punhos de fogo que eu peguei Ficou bem bacana essa skin Tá chique, mano, tá muito da hora Essa aqui é a skin que tá na loja misteriosa, cara Que é diamante, você não tem Pegou 90% de contos? Assiste meu último vídeo Que eu tenho certeza que você vai gostar da de que tem lá, beleza? Vamos lá Então você vai primeiro cair em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar Porque esse token, cara Tá espalhado no mapa, cara Eu já vou até tirar aqui a coleta automática De item de evento Pra eu poder mostrar pra vocês os tokens certinho, beleza? Estão caindo ali Galera, só lembrando, né, mano Eu não sou pro play, tá? Então não me julgue pela minha jogabilidade O meu mouse quebrou O seu formulador O meu mouse quebrou 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 Estou usando um mouse simples, tá? Então não julgue minha jogabilidade aí, mano Eu tô aqui pra trazer As novidades do Free Fire pra vocês aí Com as dicas aí De como você achar os eventos E tudo mais, tá? Então deixa um likezão aí Se inscreve se você curtir Esses tipos de vídeos Já vamos cair aqui, ó Eu já quero cair logo ali Porque eu acho que eu já vi Um tokenzinho ali, cara Deixa eu já ver se ele tá aqui Achei uma Free 40 Tá de bom tamanho Já vai valer Bom, deixa eu pegar logo esse cavalo Agora eu volto lá pra dentro Deixa eu ajeitar aqui minhas armas Então eu sempre coloco A SMG na primária ali Vê se a gente acha algum token aqui Aqui, ó Já achamos aqui um token triângulo Aqui, ó Esse aqui É o token triângulo, tá? É o que você vai tá coletando aí Pra tá trocando Então como você viu Ele tá espalhado No mapa todo, tá? Quando você finaliza o game Ainda não tem aquele outro token Tá? Aquele outro token Só a partir do dia 30 Por enquanto você ainda não vai achar ele Tá? Por enquanto você só vai achar esse do triângulo aí Pra você já tá trocando ali Por tipo de diamante e tal O que vocês tem lá Já vou mostrar pra vocês também O que que tem lá É só tentar Dar essa partida aqui Vou tentar ir o mais rápido O mais breve possível aqui É capaz de ele ter de baixo pra cima Cara Eu não gosto de fazer muito Ó Ah Foi Ali pra cima agora cara, já vai estar tudo luteado Provavelmente já pegaram tudo, tudo do toque que tinha pra pegar por ali Vocês sabem que ali em cima... Nossa velho, travou, o cara largou, fiquei atirando o cara atrás da arma Quase que eu peguei ele, mestrezinho, olha O like, duzão, jogou pra porra Vamos lá, então vamos ver agora o toque Tá aqui, peguei 6 toque, beleza Tá, é... vamos ver aqui Como eu disse, meu boss tá horrível, cara A sensibilidade tá uma bosta Vamos lá, 6 toque eu peguei E... Vamos ver onde é que a gente vai trocar ele, né? Deixa eu só coletar esse Vamos ver aqui Coletar essa coradinha aqui Fechou, vamos lá agora Pra coletar ele, mano, você vai vir aqui Vamos ver aqui no copo Vamos ver... realmente foram 6, né? 10 no total que eu já tinha coletado na outra partida Fechou, tá? Ó, você pode entrar tanto por ali pelo bando Como por aqui, ó Aí você vem aqui, ó, troque por recompensas É aqui que você vai tá trocando ele, tá? Talvez você esteja procurando aqui, ó Nos eventos aqui, ó Aqui não tem nada dele Só tem aqui pra gente ganhar ele, né? Eliminar os oponentes Você vai ganhar 3 aqui Vai ganhar isso, vai ganhar isso Certo? Eliminando os oponentes Esse aqui Que é o evento Daqui, ó Eliminar os oponentes, tá? Esse aqui, ó Então é aqui, ó Desafios da FF Eliminando 25 oponentes Pra você pegar 23 E isso aqui Aí você fala isso aqui Onde vai trocar? 10 Trocar por recompensas, tá? Você vai entrar aqui, ó E aqui a gente já pode trocar, ó Você pode usar 10, tá? Esses aqui são os cubos de energia Os cubos de energia Para iluminar o paraíso game Ilumine a cidade com os cubos de energia E colete recompensas no caminho Quanto mais iluminar Maior a chance de receber, tá? Aí aqui tá falando aqui, ó Troca game Tá? Mesma coisa Agora o que que a gente vai ganhar? Tá aqui, ó Ilumine Ilumine a cidade Ilumine a cidade E colete O que que a gente vai coletar? A gente vai coletar isso aqui, ó Com 30 progresso de 30 Vai pegar um desse Com 60 vai pegar essa prancha Com 90 vai pegar 3 tickets de diamante E com Aqui, ó Pacote FS Aprendiz Abra para receber o pacote Aprendiz dos códigos Esse aqui é o último Quando você iluminar tudo Quando chegar no final Você vai pegar esse pacote aqui, tá? E o acúmulo de energia Também ainda tem essa premiação Que você vai pegando, beleza? Então vamos lá Eu tenho 10 Eu já vou usar os 10, ó Aqui, ó 30, 60, 90 E aqui o prêmio máximo Que é esse aqui, beleza? Então vamos usar 10 aqui, ó Olha o que que ganhei aqui nos 10, ó Ganhei o pacote aqui por 7 dias, tá? Então ele já subiu aqui um pouquinho, ó Olha lá Já chegou no 10 Conforme eu for jogando mais Eu vou iluminando até chegar aqui Tá muito fácil conseguir pegar essa skin feminina No primeiro dia, mano, tá? Tem 17 dias para você pegar Mas conseguir pegar no primeiro, mano Muito fácil para pegar a skin principal Que é o pacote FFCS Aprendiz dos códigos, beleza? Entendeu como é que funciona, mano? Espero que o vídeo não tenha ficado grande Mas se ficou aí Já deixa um like aí, mano Que deu trabalho para fazer Que essas partidas, mano, clássicas Tá uma coisa E ainda mais que eu tô morrendo de sono Deixa o like Se inscreve e ativa a notificação Para você não perder o próximo vídeo E se ainda tá sem Dima Vai lá no vídeo agora No vídeo que tá aí no card Assiste lá Que tem uma dica como você pegar Mas já te digo, mano Passa no meu Instagram Me segue lá Que aí você já vai entender Como é que vai funcionar O lance aquele diamante, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui!